E como prometido, estou eu aqui com uma listinha na mão aqui no tablet para te mostrar os 10 erros que as pessoas mais cometem aqui na loja que vem me tirar dúvidas comigo e vem perguntar se estão fazendo certo ou errado. Eu fiz uma breve anotaçãozinha aqui e eu vou te falar agora. Vamos lá, nós vamos começar pela resolução. Qual que era o maior erro que acontece aí? As pessoas sempre que compram a GoPro acham que gravar na resolução máxima vai ter a melhor qualidade e a qualidade máxima. Então eu te falo que não. Por quê? Não adianta nada você comprar uma câmera mais top, filmar na resolução mais top, vamos dar um exemplo aí, 4K, sendo que nem o seu celular, nem seu computador e nem sua televisão roda em 4K. Então você vai gastar muito espaço, vai demorar muito para fazer o download dos seus vídeos, sendo que não vai fazer diferença nenhuma. Se você filmar em 1080, que a grande maioria das pessoas assistem, já vai ficar um vídeo com uma qualidade muito boa aí. Beleza? Vamos lá. A segunda opção é você não utilizar o modo foto da GoPro, que é o modo timelapse de 2 em 2 segundos. Porque a pergunta mais frequente que acontece aqui, as pessoas compram a câmera e falam assim, Leandro, como é que eu tiro foto com a câmera? E aí eu falo que o modo que pelo menos eu uso e o que eu mais gosto, para não ter que ficar nem com o celular na mão, ou ter que comprar aquele controlinho, sabe? Eu uso o modo do timelapse, que é 2 em 2 segundos. Então eu coloco nesse modo, dou um clique, estendo o meu bastão, e fica tirando foto de 2 em 2 segundos. E aí pega várias fotos espontâneas legais. Fechou? Vamos para a terceira opção. Da GoPro Hero 5 em diante, você já... A GoPro diz que já é a prova d'água. E o maior erro que tem é você colocar a sua câmera na água sem uma caixa estanque. Porque acontece muito. Acredite. Eu vejo aqui as pessoas vindo com câmeras estragadas. A gente aqui não faz manutenção, tá? Mas as pessoas pedem, né? E elas perguntam também. A gente vende só acessórios. Eu vendo só acessórios. E aí as pessoas molham sua câmera sem a caixa estanque, a câmera entra água e pronto. Perde a câmera, a GoPro não cobre a garantia. Então, compra uma caixa estanque, nem que for uma similar, vale muito a pena. Custa aí uns 80, 90 reais. Vamos lá. Esquecer de limpar a lente. É um erro muito grave. As pessoas virem falar pra mim, Leandro, estou filmando, mas não tem a qualidade que eu vejo nos vídeos do YouTube, nos vídeos do Instagram. Por que isso acontece? A lente tá suja. As pessoas esquecem de limpar a lente. Então, sempre que for filmar, limpa a lente. Passa a sua blusa, algum paninho flanelado, de algodão. Deixa ela sempre limpa. E isso aí é a alma pra funcionar direitinho, pra você pegar o vídeo na melhor qualidade possível. Beleza? Vamos lá. A quarta opção é você não utilizar os recursos da sua câmera. A GoPro tem vários modos legais. No próprio sistema dela já tem o modo Time Warp na Hero 7. Tem o modo de lapso de tempo noturno. Tem várias coisas legais e acaba que você não usa esses modos e você perde aí uns efeitos que você vê no Instagram, vê no YouTube por não utilizar isso. E aí, você, utilizando esses modos que a GoPro tem, você não precisa passar por um editor profissional, porque ela já te ajuda. Beleza? E vamos lá. Um dos erros mais frequentes também, o sexto erro, é você ir pra água com a sua câmera na mão, sem um bastão flutuante. Eu até separei um aqui pra você ver. Esse aqui é o bastão mais baratinho que tem. Ele hoje, né? Não sei a época que você vai estar vendo o vídeo, vai ter que dar uma conferida lá no site. Ele tá R$15, tá bom? Salvo alterações aí, porque eu não sei a época que você vai estar vendo isso. E esse bastão, ele segura a sua GoPro. Se ela cair na água, ela flutua. Então, você não perde a câmera. Muitas pessoas perdem a câmera quando vão pra passeios de barco, de jet ski, e não tem esse simples acessóriozinho aqui. Fechou? E agora, o set. Não utilizar os acessórios certos. Usa um pouco do 6 e vai um pouco pro tópico 7 aí, que é não utilizar esses acessórios. Por quê? Você pega outras perspectivas de ângulo. Exemplo, o suporte do peitoral, que você coloca a sua GoPro aqui, pra você andar de bicicleta, de moto. O suporte da sua cabeça, que você põe aqui na testa, a câmera. Você consegue aí fazer rapel. Então, você tem um monte de suporte pra te dar ângulos de filmagens diferentes, pra compor o seu vídeo e ficar uma edição super bacana aí, igual aqueles que você tanto vê aí pelo Instagram lá fora. O outro, oitavo, oitavo tópico. Sempre as pessoas entram com a GoPro no mar. Já falei do erro de não usar a caixa estanque e ainda me entram com ela no mar. Sem a caixa estanque, esquecem de lavar. A água salgada corrói tudo. Sempre lave sua GoPro. Pega uma água doce. Ah, Leandro, mas você falou que era pra não molhar. Mas já molhou com a água salgada. Sem caixa estanque, agora lava a sua GoPro na água doce. Já molhou, tá molhada, né não? E se você entrar com a caixa estanque na água salgada, lava na água doce também. Porque por mais que os pininhos sejam de inox, enferruja tudo. Beleza? E agora? Cartão de memória errado. Por quê? Cartão de memória tem vários modelos. Depois eu vou fazer um vídeo. Mas você não precisa comprar o cartão mais caro que tem, que é o SanDisk Extreme Plus, que ele é caríssimo. Mas também você não deve usar o cartão mais barato que tem, que é aquele pretinho antigo, que provavelmente você vai achar em alguma gaveta perdido. Você deve usar aí, no mínimo, um SanDisk Classe 10. Padrãozinho pra poder filmar numa qualidade de Full HD, que é 1080. Já é mais do que o suficiente pros seus vídeos ficarem bem legais aí. Beleza? E o último é não saber usar a GoPro no modo noite. No modo foto, noite. Da Hero 5 em diante. Não nem se salvo a Hero 4, não lembro se tem, mas a Hero 5 em diante eu tenho certeza, ela tem um modo foto pra você tirar a noite, que ela demora mais pra tirar uma foto, mas ela tira uma foto muito mais clara. Depois dá uma pesquisadazinha lá, que quando você aprender a utilizar ele, você vai ficar literalmente maravilhado. Ele pega até as estrelinhas lá no céu. Beleza? Esse foi o nosso Top 10. Espero que você tenha gostado. E fui!